E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à embriologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist, o que é isso? É tudo de embriologia em vídeos para o ensino superior, aí para te ajudar. Claro, com base aí nos livros, principalmente o MUR de embriologia. Tranquilo? E nós temos aqui não só embriologia, tem fisiologia, tem anatomia. E por isso eu convido você a participar aqui do nosso canal. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali você já faz parte aqui e sempre recebe novos conteúdos. De segunda a sexta sempre tem vídeos novos referente à área da saúde. Temos praticamente tudo da área da saúde aqui para você. Tranquilo? Está convidado? Se inscreve aí e vamos ao que interessa. Mais um passo referente à nossa embriologia. Vamos lá. Bom pessoal, nosso assunto de hoje é um passo referente à gametogênese. O que seria essa tal de gametogênese? Gametogênese é a formação dos gametas. E basicamente nós vamos ter como referência espermatozoide e óvulo. Espermatozoide no homem, óvulo na mulher. Agora com a importância exatamente de ter esses gametas para perpetuar a espécie. Você acaba ali pegando parte genética do homem e parte genética da mulher. Se une nessa forma biológica por meio da cópula e fecundação para formar um novo indivíduo. Então veja a importância dessa gametogênese. E quando nós falamos referente aí do homem, que é o nosso alvo agora, é a espermatogênese. A formação do espermatozoide. Então veja, nós pegamos ali a informação do pai e da mãe. Por meio da união de espermatozoide e óvulo, formaremos o zigoto, aquela célula ovo, a célula inicial para que se forme um novo indivíduo. Belezinha? Então essa é a importância da gametogênese, a formação de gametas, tanto masculino como feminino. Começando nessa parte, que seria a espermatogênese, a parte dos gametas masculinos. Aí a gente começa falando que essa espermatogênese, ela vai ocorrer em especial no testículo, que é a gônada masculina. Agora, nesta gônada masculina, em especial nos túbulos seminíferos, nós vamos ter a formação exatamente, basicamente aí, dessa espermatogênese, é ali que acontece. E vai ter auxílio de algumas estruturas como as células de Sertoli. Então é toda uma estrutura nesse testículo que propicia a formação, por final, desse gameta masculino, que é o espermatozoide. Mas aí a gente pensa, poxa, como que acontece realmente esse processo? São várias etapas e a gente vai destrinchar agora. Bom, pessoal, tudo começa ao nascer deste menino, dessa criança do sexo masculino. O que vai acontecer? Bom, de início, nós vamos ter ali nos testículos, está ali em desenvolvimento, acabou de nascer o menino. E o que acontece? Uma célula primordial, uma célula que vai ser ali, de certa forma, a origem de todo esse processo, ela ingressa no testículo. Que a gente falou que é onde ocorre esse processo da formação do espermatozoide. Aí o que acontece? A célula primordial entra no testículo e ali ela vai se diferenciar em uma outra célula, que a gente chama de espermatogônia. E fica ali paradinha, ela fica ali nesse testículo. Agora, quando ocorre a puberdade, ou seja, lá pelos 12, 13 anos, começa a puberdade, a liberação de hormônios, o que vai acontecer? Essa espermatogônia agora, ela vai sofrer ali algumas mitoses, né? Começa ali a se dividir, a formar uma célula um pouco maior. E essa espermatogônia, pessoal, nesta puberdade, ela vai se diferenciar. Ela vai se diferenciar em espermatócito primário, que é uma célula ali, né, formada, porém de 46 cromossomos. É bom destacar isso, porque ao final o espermatozoide, ele tem 23 cromossomos. Então, a gente tem que entender o que acontece nesse processo para que essa célula de 46 cromossomos vá a 23 cromossomos. Então, pessoal, recapitulando. Começa lá com aquela célula primordial que entra no testículo. Ali ela se diferencia em espermatogônia. Entrou na puberdade, a espermatogônia vai se multiplicar. Mitose, 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 uma célula maior. Essa espermatogônia se diferencia em espermatócito primário. Esse espermatócito primário, pessoal, tem ainda 46 cromossomos. Porém, agora, esse espermatócito primário, ele vai sofrer meiose. A meiose 1. Lembrando que a meiose tem duas etapas. Tem a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, que sofre esse espermatócito primário, que vai dar origem ao espermatócito secundário, essa meiose 1, ela é reducional. É exatamente nessa meiose que o cromossomo, que era 46, agora vira 23. Ou seja, a célula já não vai ter mais 46 cromossomos no espermatócito secundário. Ele vai ter 23 cromossomos. Porque o espermatócito primário, para virar espermatócito secundário, ele sofre a meiose 1. Guarda isso que é importante. Aí a gente recapitula um pouquinho da meiose 1, né, que é reducional. O que acontece nessa meiose 1, que reduz exatamente esse número de cromossomos para cada célula? Isso é importante lá na anáfase da meiose 1. Nessa anáfase, o que acontece? O que acontece? Ocorre a separação do material genético, que vai para cada célula. Porém, a grande diferença, e o pulo do gato, é que nessa anáfase 1, da nossa meiose 1, ela basicamente vai separar os cromossomos homólogos. Ou seja, vai um cromossomo para um polo, e um cromossomo para o outro. Separa esses cromossomos. E assim eu vou reduzir o número de cromossomos. Vai em 23 para uma, 23 para outra. E assim eu vou reduzir a quantidade do material genético dentro de cada célula. Então veja, o espermatócito primário, ele sofre meiose 1. Para formar o que? O espermatócito secundário, que agora já não tem mais 46 cromossomos. Ele tem 23 cromossomos. Então, recapitulando, o espermatócito primário, ele tem 46 cromossomos. Ele sofre meiose 1 e vai formar o espermatócito secundário, que agora não tem mais 46, tem 23 cromossomos. Beleza? E claro, esse espermatócito secundário vai sofrer meiose 2. Só que agora já não reduz mais nada. A meiose 2, ela é equacional. Ou seja, eu vou apenas separar ali, né, esse material genético para cada célula. Ou seja, no caso, 4 células, cada uma com 23 cromossomos. É isso que acontece. Então veja, ó. Espermatócito primário, 46 cromossomos, que sofre meiose 1 e formam o espermatócito secundário. Esse espermatócito secundário agora sofre meiose 2, tem apenas 23 cromossomos. E vai formar 4 celulazinhas, cada uma com 23 cromossomos. E essas células que vão ser formadas a partir desse espermatócito secundário, nós chamamos de espermatides. Belezinha? Então vamos recapitular passo a passo até chegar na espermatide novamente. Então pessoal, ó, recapitulando. Entra a célula primordial lá no testículo. Vai se diferenciar em espermatogônia. Olha, na puberdade essa espermatogônia sofre várias mitoses e se diferencia em espermatócito primário, que é 46 cromossomos. Lembra disso? Logo, esse espermatócito primário se diferencia em espermatócito secundário por meio da meiose 1 e reduz, né, reduz o número de cromossomos. Então, espermatócito primário tem 46. Sofre meiose 1, forma espermatócito secundário, que tem 23. E esse espermatócito secundário, né, ele vai agora sofrer a meiose 2 e forma a espermátide. Essa espermátide, ela ainda não é espermatozoide. Ela não é um gameta masculino preparado para fecundar o gameta feminino, na verdade. Então, lembre-se, ó, espermátide ainda tem que sofrer ali uma preparação. Ela tem que ser preparada para formar o espermatozoide. E o que acontece aqui? Bom, essa espermátide, ela vai sofrer um processo de preparação que, basicamente, vai se reduzir aquele volume citoplasmático. Então, um dos primeiros processos que acontecem, eu vou reduzir o volume citoplasmático dessa espermátide. Depois, eu formo o que eu chamo de acrossomo, que, basicamente, vai dar o que a gente chama de cabeça do espermatozoide. E quem promove isso daí vai ser o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi forma esse acrossomo que vai dar forma à cabeça do espermatozoide. Depois, eu formo uma parte intermediária e depois a cauda, o flagelo desse espermatozoide. Lembrando, pessoal, que esse acrossomo formado aí na cabeça do espermatozoide é fundamental para o processo de fecundação do gameta feminino. Porque ali existem enzimas como o hialuronidase, que ajuda nesse processo de penetração do material genético masculino dentro do feminino. Então, veja a importância desse acrossomo, que é formado ali, ó, pelo complexo de Golgi nessa porção da cabeça do espermatozoide. E aí, nós temos a parte intermediária, que é cheia de mitocôndrias. Importante o quê? Para promover o movimento do flagelo. O flagelo, na verdade, que compõe o espermatozoide e promove o quê? O movimento, né? Promove ali a capacitação dele de fazer o seu movimento até chegar no gameta feminino. E assim ocorrer a fecundação. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto da embriologia, nós vamos agora enfocar na ovogênese. Basicamente, é a gametogênese feminina. Nós vimos aí a gametogênese masculina, agora vamos enfocar na gametogênese feminina. Agora, como que acontece esse processo? Já indo logo ao ponto. A gametogênese feminina, pessoal, ela já começa logo lá na formação do feto, na formação daquela menina que ainda está sendo formada na barriga da mãe. Então, lembre-se, ó, gametogênese feminina, ovogênese, já se inicia, ó, lá na formação do feto. E como que seria isso? Bom, aquela criancinha que está sendo formada ali dentro da mãe, basicamente, vai ter uma célula que a gente chama de célula germinativa primordial. E essa célula germinativa primordial, em um determinado momento, ela vai ingressar no ovário dessa criança, dessa menininha que está sendo formada. Ao ingressar, essa célula germinativa primordial, ela ingressa ali nesse ovário e vai se diferenciar em uma célula que a gente chama de ovogônia. Essa ovogônia, neste período, né, que ela entra ali e foi recém diferenciada, ela começa a sofrer mitoses. Ou seja, essa ovogônia, ela começa a crescer. Ela começa ali a ganhar corpo. Ou seja, ela fica uma célula maior do que ela era antes. Então essa ovogônia cresce, fica maior. E essa ovogônia logo se diferencia no que a gente chama de ovócito primário. Então veja só, ó, essa célula germinativa ainda lá, tudo na barriga da mãe, ela, né, entra ali no ovário, depois essa célula germinativa vira ovogônia e depois essa ovogônia vira ovócito primário. Lembrando que esse ovócito primário, ele começa a primeira meiose, mas ele para, para logo no início. É como se fosse só um passinho ali, metade de um passo, porque ele para na prófase 1. Beleza? Então o ovócito primário, ele começa ali a sua meiose 1. Mas para, fica ali parado. Aí a gente pensa, tudo isso acontece ainda na criança sendo formada dentro da mãe? Sim. A criança, a menina que nasce, ela já nasce com ovócito primário parado, estagnado na prófase 1. Guarda isso, que às vezes cai na sua prova. Belezinha? E aí eu tenho que te falar também que todo esse processo aí, né, célula germinativa, ovogônia, ovócito primário, tudo isso acontece por influência dos hormônios da mãe, né? Que a criança ainda está se desenvolvendo ali. Então as influências dos hormonais têm influência também do feto, da própria criança que está sendo formada, mas também da mãe. Beleza? Então, ó, teve ali, célula germinativa, depois ovogônia, e chegamos no ovócito primário, que parou na prófase 1. Aí essa criança nasceu, tal, está ali com o ovócito primário, desenvolveu, chegou na puberdade. Na puberdade, o que vai acontecer? Esse ovócito primário, ele termina sua primeira meiose, e vai virar ovócito secundário. Aí eu tenho que chamar a sua atenção, por quê? Porque esse ovócito primário, ele era 46 cromossomos. Lembra que a meiose 1, nós temos duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela é reducional. Primeiro eu tenho redução, depois equação. Então, veja, ó, esse ovócito primário, ele era 46 cromossomos. Ele sofre meiose 1, e fica 23 cromossomos lá, ó, nesse ovócito secundário. Então, guarda isso. Nós temos o ovócito primário, que sofre meiose 1. Lembrando que essa redução, ela ocorre exatamente, que na anáfase da meiose 1, nós temos a separação dos cromossomos. Exatamente ali, né, forma aquela placa equatorial lá na metáfase, depois a anáfase separa esses cromossomos homólogos, e aí, basicamente, eu vou formar uma célula que antes era 46, e agora vai ser 23 cromossomos. A metade deles. Beleza, então a gente entendeu o quê? Na puberdade, esse ovócito primário, sofre meiose 1. Tranquilo? Sofre meiose 1, o que vai acontecer? Ela vai se transformar de ovócito primário em ovócito secundário. E esse ovócito secundário, ele vai dar início à meiose 2, mas para. Ele para e fica estagnado na metáfase 2 da meiose 2. Então, ó, vamos lá, recapitular. Ah, o ovócito primário sofreu meiose 1. Beleza. E aí, eu vou formar o ovócito secundário e uma outra celulazinha que é polar, não vai ser muito utilizado. O que a gente vai utilizar é o ovócito secundário. E esse ovócito secundário, basicamente, ele vai ali ser 23 cromossomos, mas ele começa a sua meiose 2 e para. Ele estagna ali na metáfase. Então, lembre-se disso. Nós vamos ter esse ovócito parado, esse ovócito 2, parado na meiose 2, em específico, na metáfase 2. E basicamente, pessoal, aí vem o pulo do gato. Se esse ovócito secundário da mulher nunca for fecundado, essa mulher nunca vai completar a sua gametogênese. Por quê? Porque essa meiose 2 que ficou parada nessa metáfase, nesse ovócito 2, o que acontece? O ovócito secundário, né? Ele fica parado ali nessa metáfase da meiose 2. O que acontece? Se ele não recebe espermatozoide, ele não termina essa meiose. Ele fica parado, estagnado ali. Então, pessoal, lembre-se disso. Se eu não terminar a meiose 2, desse ovócito secundário, a mulher não termina, de certa forma, a gametogênese, porque não foi fecundado esse ovócito secundário. Então, a mulher não libera o óvulo. Por isso que muitos aí, muitas literaturas já falam isso. A mulher não libera óvulo já, com a meiose terminada, tudo. Não, ele libera o ovócito secundário, que está parado ali na meiose 2, na metáfase 2 em especial. Belezinha? Então, ó, se chegar o espermatozoide, esse espermatozoide vai fecundar esse ovócito secundário. E aí, esse ovócito secundário, basicamente, ele vai o quê? Terminar a meiose 2. Que vai ter o quê? Ao final, a formação do óvulo, com 23. 23 cromossomos. Belezinha? E claro, depois de formar esse gameta feminino, ele vai se fundir com o núcleo do gameta masculino, cada um com 23 cromossomos. E eu acabo ali fundindo, né, unindo esses dois, e formo o que a gente chama de célula ovo, ou o famoso zigoto, que é o início aí do processo dessa embriologia. Lembrando, pessoal, que toda essa estrutura, principalmente aí desse ovócito primário, secundário, eles vão ser envoltos por células foliculares, que vai se desenvolver, né, nessa célula folicular, depois ela vai formar um folículo maduro, chamado folículo de graaf, e quando, né, basicamente, chegar naquele ponto que a gente falou, que é o quê? O ovócito secundário, parado na meiose 2, na metáfase 2, esse folículo, ele, o quê? Libera, ele libera esse ovócito secundário. Então, lembre-se, a mulher não libera o óvulo pronto, já com meiose, terminada, não. Ele libera o ovócito secundário, que parou aonde? Nessa metáfase. na metáfase 2, na meiose 2. E aí, a gente fala que esse nosso ovócito secundário, ele vai ser envolto ali por algumas estruturas que a gente chama de coroa radiada. Essa corona radiada, ela também, além dela, nós vamos ter essa estrutura toda complexa aí, que vai, de certa forma, dificultar a entrada de espermatozoides. Apenas um é o objetivo que entra. Então, lembre-se disso, ela possui estruturas em volta desse nosso ovócito secundário. Então, pessoal, nós liberamos esse ovócito secundário e ele possui essas estruturas, né? Essa corona radiada e essa zona pelúcida. E para o espermatozoide ingressar passando por essas estruturas, ele possui o famoso acrosoma, que possui ali enzimas importantes, que vão possibilitar exatamente o quê? O ingresso do núcleo haploide masculino dentro dessa região para que ocorra a fecundação. Belezinha? E claro, pessoal, conseguiu fecundar, conseguiu ingressar esse núcleo haploide masculino, esse ovócito secundário, como nós falamos, ele basicamente vai ali sofrer a meiose 2 por completo e forma o núcleo haploide feminino, que depois se funde com o masculino e vai formar o zigoto. Então, pessoal, recapitulando, vai lá da célula germinativa primordial, vai depois para o ovogônia, depois para o ovócito primário, o ovócito primário, ele vai o quê? Sofrer meiose 1. Reduz, né, de 46 cromossomos para 23 cromossomos e forma o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, ele vai começar a meiose 2, mas para! Ele fica estagnado aonde? Ali, nessa meiose 2, basicamente, na metáfase 2. Belezinha? E ele só termina essa meiose 2 quando existe a fecundação, o ingresso ali do núcleo masculino que pertence ao espermatozoide, né, toda aquela estrutura que nós já vimos lá na parte ali falando só de espermatogênese. Então, pessoal, com isso, finalizamos mais uma aulinha. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!